Tassiara Neves Hair Fashion, mudando o seu visual As melhores profissionais na área de Mega Hair Especializada em perucas, faixas de tic-tac E ainda, próteses capilares, química, progressivas, botox capilar Selagem, cauterização, hidratação, cortes, escovas, maquiagem Penteados, pé e mão, depilação, design de sobrancelha e rena Tassiara Neves, atendimento com hora marcada Rua Rodrigues da Cunha, esquina com Fernando Vilela Telefone 99963-6263 Tassiara Neves Hair Fashion, porque você é especial